A alimentação saudável é muito mais cara. Será? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje é aquele dia do vídeo curto da dica que eu trago para vocês. E depois de ter feito um apanhado de todos os vídeos colocados em 2020, onde eu li cautelosamente todos os comentários, o que eu percebi e que foi motivo pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo curtinho de hoje? Percebi que muitos vídeos onde eu trago uma abordagem, onde eu falo sobre a importância de uma alimentação saudável, muitas pessoas escrevem abaixo do vídeo mensagens assim, Samuel, legal, concordo com você que a alimentação natural, orgânica é importante, porém é inacessível para a grande maioria da população. Esse é o comentário que eu mais li abaixo dos vídeos, onde as pessoas afirmam que comer saudável é muito mais caro. E é sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Por quê? Porque essa afirmação, ela é uma afirmação falha, é uma mentira. Comer saudável não é mais caro. Algumas pesquisas feitas em 2017, 2018, dei uma lida, 2, 3 anos atrás, tive acesso a algumas pesquisas, não é artigo, tá? Não é estudo científico, é pesquisa, pesquisa de mercado mesmo. Uma coisa simples. Essas pesquisas mostraram que quando você retira o alimento industrializado do teu carrinho e coloca somente alimentos naturais, você poupa 40% do seu dinheiro. Ou seja, é 40% mais barato consumir alimentos naturais do que consumir alimentos industrializados. Quando as pessoas pensam nessa questão de que é mais caro comer saudável, essa associação, eu entendo por que ela é feita. Porque ainda está faltando um pouquinho de conhecimento sobre nutrição para aprender a fazer as substituições. Porque realmente, se você, por exemplo, começar a trocar o queijo que você comia pelo queijo sem lactose, se você for trocar o pão com o trigo pelo pão sem glúten e sem lactose, ou seja, se você começar a procurar opções industrializadas de alimentos que carregam no rótulo, essas promessas do sem açúcar, do sem gordura, sem lactose, você vai gastar muito mais. Porém, você não tem a promessa de que estará sendo mais saudável. Porque isso não é uma alimentação mais saudável. Isso é um erro que eu percebo que muitas pessoas passam por essa fase quando começam a querer introduzir alimento saudável na sua vida. Vai no supermercado e não quer deixar de comer pão. Então vai lá e come um pão sem glúten e sem lactose. Só que quando você vai olhar esses ingredientes, muitas vezes tem coisas horríveis ali. Tem óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, tem açúcar nesse pão. E aí vem aquele truque do rótulo bonito que fala pra você que aquele produto é light, diet, sem glúten. E eu já falei muito sobre isso aqui. Nós temos que aprender a consumir alimentos que não precisam ser desembalados e sim descascados. Então eu volto a afirmar, quando você tira do teu carrinho o suco de fruta de caixinha, o refrigerante, você tira bebidas outras e coloca só água mineral, bom, só aí você já tem uma economia gigante. Aí você tira os produtos industrializados e coloca verduras, legumes, frutas, brotos e tira aqueles alimentos congelados, processados. Você continua fazendo economia. Só que pra isso, obviamente, existe uma necessidade de parar de buscar ofertas práticas. E aí é onde todo mundo esbarra. É a praticidade da indústria alimentícia que faz com que você queira comprar produtos que você só precisa colocar no forno, no air fryer, no teu George Foreman lá, no teu grill, né? E aí então você continuará vítima de produtos processados, ultraprocessados que não garantirão saúde, só praticidade. Mas esses rótulos sedutores fazem com que você pague mais caro e continue falando pra todo mundo que comer saudável é muito mais caro. Então, ó, tá aqui a dica. Você pode, sim, cuidar da sua saúde economizando até 40% do seu salário, ok? Essa era a dica de hoje. Se você gostou, dá um likezinho aqui, compartilha o vídeo, se inscreve no nosso canal, aciona o sininho pra receber o aviso toda segunda e sexta-feira. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do nosso canal. Mais um convite pra você, acessa aqui, bota pra seguir o meu Instagram, porque eu continuo compartilhando muita informação legal, bacana e casos clínicos nessa minha outra rede social fora do YouTube. Tá bom? Muitíssimo obrigado! 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 Obrigado.